A barragem de Loredo, por muitos é visitada Para ver sua paisagem, faço por ali a passagem Levo no peito guardada Ao olhar romper de aurora, o sol penumbra bancinho Por entre os ramos do freixo, fico parado e não eixo Ao ouvir o passarinho Canta, canta passarinho Como é lindo o teu cantar Pois há-do nesse raminho Tu nunca estarás sozinho Está contigo o meu olhar Está contigo o meu olhar Tu nunca estarás sozinho Pois há-do nesse raminho Como é lindo o teu cantar Canta, canta passarinho Olha na água parada Numa beleza infinita Meu coração fala alto Faço mais lindo o retrato E a barragem tão bonita Se passares à boa vista Passa e não tinhas medo Toda a gente te explica E te diz aonde fica A barragem de Loredo Canta, canta passarinho Canta, canta passarinho Como é lindo o teu cantar Pois há-do nesse raminho Tu nunca estarás sozinho Está contigo o meu olhar Está contigo o meu olhar Tu nunca estarás sozinho Pois há-do nesse raminho Como é lindo o teu cantar Canta, canta passarinho Obrigado